E assim, o grande problema da internet brasileira também é analisar conteúdo pelo título, já percebeu isso? Não, mas isso aí é muito fato. Isso é total, total, analisa pelo título. Aconteceu comigo agora uma coisa muito estranha, cara, muito bizarra, né? Porque colocaram na internet, saiu um meme na internet, onde colocaram duas thumbnails minhas, uma embaixo da outra, né? Ah, eu vi. Você viu isso, cara? Você viu isso? Aí os caras colocaram assim, meu pai, meu pai, meu pai era multimilionário, na primeira thumbnail. E na segunda, o segredo pra ser rico, o meu segredo pra ser rico. Aí me desmoralizaram completamente, né? O segredo pra ser rico é ter um pai rico, mas não analisaram o vídeo, né? Não analisaram o vídeo, nem um pouquinho. E não adianta você explicar, falar que você pode ter nascido com um pai rico, mas teu pai passou sufoco, a gente passou sufoco, perdemos tudo. Eu morei com o Andres em kitnet, minha porta era de pano, passei fome. Ninguém quer ver essa parte do vídeo. E aí